Gostava tanto de você Gostava tanto de você E cujo coro desse som E na parede do meu quarto ainda está Pensei na praia, não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar que alguém que não resista No pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E quando o inverno chegar E eu quero estar Pode o outono acordar Eu quero estar com você Porque é primavera É primavera É primavera É primavera Te amo Meu amor E eu te vou falar Hoje o céu está tão lindo E eu te vou falar Hoje o céu está tão lindo Segura mais uma Segura mais uma aí Tchau 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 Tchau